Obrigado. Então o telefone para contato é 463-7571. 75... Qualquer dúvida... 75... 71, né? Então é 463-7561. 71, né? 71, né? Aqui é o telefone para contato. Qualquer dúvida eu falo comigo. A gente não tem medo de falar nada. Porque a gente explica a pura verdade de vocês e de qualquer uma pessoa que seja. Isso aí. Com a reportagem do Nevaldo Luque... Imagem do Nevaldo Luque, também a reportagem de Jesus querido aqui, né? Atribuindo o povo para... Você. É, tá vendo? Tá vendo o quê? Eu só acho que daí é fácil, tá vendo? Eu fico imaginando, ó. Bom de obra. Mas você vai melhorar. Eu cheguei lá, hein? Agora não rir só dele, não. Porque aqui, todo mundo erra aqui. Dá uma olhadinha. Todo mundo erra aqui, ó. Olha lá. Segunda, 3, 2, 1. Nilson, segunda-feira por volta das 8 e meia da noite. Pelotão... 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 3, 2, 1. Não, mas eu não vou, ó. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tolindo. Tolindo. Estrefe. Bota o tripeito. 3, 2, 1. Fez a apreensão de vários veículos. Muito bem. Depois que terminou a fita, agora temos uma fita virgem. 1, 2, 3. São pessoas que, olha, se não se arrepender, ele fechou o pau com a cachorrada ali, ó. Que merda, que merda. Você gosta de virgem na festa junina? Você aproveita... Você gosta de uma loira bonita? Ah, tá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nossa! Tão desligado isso aí, né? 3, 2, 1. Espera aí, cara. Erel Soares, filho. Erel Soares, filho. Vamos? 1, 2, 3. Polícia. Vai. 1, 2, 3. Gravando. Mergulha essa, mergulha. Eee, eee, olha. Ah, meu Deus do céu. Você vê que todo mundo erra aqui, viu? Não é só você, viu? É o teu consolo. Todo mundo aqui erra, viu? Acho que nós vamos fazer um programinha das... Das trapalhadas da tribuna, né? O que tem... E aí...